Com uma demanda de 6 milhões de unidades, o setor habitacional é um dos maiores geradores de negócios da economia brasileira. Principal financiadora de imóveis do país, a Caixa Econômica Federal conhece bem esse potencial. Por isso, reservou o maior centro de exposições da América Latina, o IMB, para realizar em São Paulo o 13º Feirão Caixa. Uma oportunidade de negócios para quem procura a casa própria. Você vai encontrar ótimos empreendimentos, apartamentos, todos os preços, e que vai caber aí dentro do seu bolso. Quem vem para vender, pensa da mesma forma. Você consegue encontrar todos os clientes que buscam várias regiões em um lugar só. E isso acaba facilitando, você consegue direcionar os clientes, é muito legal. Opções não faltam. São casas e apartamentos avaliados em até 3 milhões de reais. Mas a maior procura são por imóveis de baixo custo, aqueles que se encaixam nas condições do programa Minha Casa Minha Vida. O motorista Igor Ribeiro e a namorada dele, Aline da Silva, procuravam um imóvel de até 350 mil reais. Encontraram um apartamento por 199 mil. Vai encaixar no Minha Casa Minha Vida, nas condições que a gente estava procurando, facilitou bastante esse feirão. Esta edição do Feirão Caixa vai até domingo às 6 da tarde e, além de São Paulo, é realizada simultaneamente em outras oito capitais do país. E ainda Campinas, no interior paulista, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. São 228 mil imóveis e a expectativa de negócios é superar os 10 bilhões de reais. E para agradar os clientes, vale oferecer pipoca, algodão doce, chamar a atenção com noivos gigantes. Mas para conquistar mesmo um comprador, é melhor ter... Preço, condições e a forma de financiamento, né? A comodidade também ajuda. Além de várias ofertas em um só lugar, no feirão os clientes também encontram um estande da Caixa Econômica, onde podem saber o saldo do FGTS, simular ou até mesmo fechar um financiamento. Já com esse tempo eu fui de garantia, tenho o dinheiro guardado também e vou fechar o negócio, provavelmente. Em todo o país, o orçamento da Caixa Econômica Federal para financiamento habitacional neste ano é de 80 bilhões de reais. A Caixa, no primeiro trimestre, no balanço do primeiro trimestre deste ano, teve uma superação de valores aplicados se comparado ao primeiro trimestre do ano de 2016. Então nós acreditamos que, com muito trabalho, com muito esforço, com a participação de todos, nós vamos ultrapassar a expectativa de resultado feita no ano passado e chegarmos aí, talvez, próximo de 90 bilhões de reais.